No final do ano todo mundo rei, tá ligado? Mas eu vou esse ano ainda, a minha quequinha tá triste Tua quequinha? Que quinha? A minha... qual ano é? Mas ela vai pra Florida, homem? Não, eu vou pra lá, homem Pro grande É? A irmã dela, velho Com 16 anos, sacou diabetes, vai tomar no... Caralho... Descobriu hoje, tu vai ter que tomar insulina e esse caralho Ai, que riro, velho Só pior, velho Toda vez antes de comer, tá mais insulina Puta que pariu Não pode nem comer um macarrãozinho Poder? Vai ter que tomar insulina Toda vez antes de comer, tá mais insulina Ah... Não pode nem comer um macarrãozinho Poder? Eu vou te mandar o Discord aqui, banho Ó, mandei lá Tô com bola aqui, galera, nossa Tô muito aqui, bom computador Deixa eu te dar Aquecendo a imagem Ô, James Vê como é que tá o áudio lá Vê como é que tá a live Tá, manda link aí, homem Eu mandei no Discord Mandou aonde? Anotações de estudo do gembo Ué, por que que tá... E aí? Lê aí de novo? Bate-papo saudável Anotações de estudo de ambos, macaquito Você me macaqueou, macaquito Olha lá, eu mandei no bate-papo saudável Macaquito, macaquito Veja lá, veja, veja Sou macaco Oh, peraí, que agora o jogo tá sem som Tá, acho que tá bom, dali Acho que se eu for eu, o garoto vai me amar Vai sim, velho Vai te amar no começo, apaixonado Mas depois vai te largar que nem a Julia Porque não te conhece de verdade Porra nenhuma, se eu macaquear, ninguém vai gostar de mim Não vai não, tu tem que ser, tu tem que ser tu mesmo Ó, agora, vê se tá com som agora Olha ali, velho Calma aí Vamos tentar pegar um cavalo antes de ir pro pau com aquele bicho ali Vem cá, cavalo Desmuda, bota João Não, velho, tá lá direito desautoral, tá louco Não vai não, vai Vou sim Não vai, pô Olha, olha, olha o bicho, jambo Eu vou botar uma sem copyright Mas eu quero jogar, eu gosto de curtir a trilha sonora do jogo Mas você vai ouvir Alcione Não, não, não Olha, olha o bicho, mano Caralho Vai atender Calma aí, vamos chegar Ai meu Deus Dá uma tapa na bundinha dele Caralho Caralho Tem um sono mó pesado Eita, misericórdia Oh, tem uma Ah, é inimigo Tem um Olha ali Tem um Malabarda presa no pescoço do bicho Ó, o olho dele, velho Ele é um ciclope também Será que eu consigo subir nele? Eita Ai, acordou Velho, eu tô quase sem flecha Eu vou ter que usar sabiamente minhas flechas Botar a skin do cheque nele Eita, misericórdia Eita, misericórdia Tome Oh, dá pra pegar a espada É, eu vi Oh, louco, velho Tome Estourei O Link nem morreu Ele ficou se agoniando ali no chão Desmagou-se Tá, vamos lá Ai, ai, cavalo Oh, louco, consegui pegar Oh, louco, acordou o cavalo Acordou o bicho Tome De primeira Malouco, errou Ah, ele vai pegar a árvore Não, não pegou Sai, ai, ai, ai Ah, vai pegar Toto 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 Mal fácil, matei Ai, sumiu A imagem tá boa, Jambo Sim Sai, ai, ai Vai acabar a minha estamina Ah, ele tá tapando a visão Filho da puta Nossa, ele nem tomou dano da minha bombinha Eu tenho alguma coisa mais forte Que isso aqui Não Sai, ai, caralho Sai, caralho Ah, velho Ele tá com uma parada em mim Espera aí Hit kill É que nem é pra estar aqui ainda Eu tô explorando Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ô, louco Consegui conquistar o cavalo Olha, olha E aí Espera aí Calma aí Vamos Vamos deixar o cavalo aqui E vamos salvo Calma lá, capiado Vamos ficar E vamos salvar Porque daí se eu morrer Eu já tenho um cavalinho Isso já vai me abastar Dá bastante Fica aí, capiado Não dá um cavalinho pra ele, peraí Deu Deu Agora ele é nosso amigo Espera aí, já voltamos Ela tá com a coloninha Ela voltou, tá na verdade Mensagem Vamo... Quem? A coloninha Vamos tá aqui, já voltou Ai, quem me prendeu 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 Ai eu, quem me prendeu Ai, quem me prendeu Ai, quem me prendeu Eu tenho över Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Ai! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não acorda, não acorda. Esse cavalo, velho, vai tomar no cu, pô. Vai tomar no cu, cavalo de merda. Ai, errei. Toma. Ai, meu Deus, você se pega em mim. Ai, meu Deus. Caralho, também do que são. Tripas. Eu quero um raio na minha cabeça, mano. Eu quero um raio na minha cabeça. 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 Oh, ah, ah, ah ah Um cara trecho Vem daqui a minha outra Toda uma cavalo E ainda se lipe E ainda se lipe Mas o caramba... Escolar os caras Quem direta os caras? Cuidado Cuidado Ai, cara! Ilii Fala de merda do caralho, vai tomando o cu, porra. É só sair de uma pedra pra te fuder. E aí Vou pegar o seu palco, vou pegar o seu palco, vou pegar o seu palco. Vai, 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 vai! Tá bom! Vamos lá, vamos lá. Se parar de chover, eu vou ficar bem feliz. Porra, velho. Porra, velho. Tô quase chegando. Caralho. Porra, acabei de dar spawn. Porra, velho. Não, não, não. Não, não, não. Pode isso. Pode. Vê se pode isso, cara. Vê se pode isso, cara. Vê se pode isso, cara. Eu vou pegar um raio na minha cabeça agora. Eu vou pegar um raio na minha cabeça. Eu vou pegar um raio na minha cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não para que chove. Vamos lá. 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 Vai estar chovendo lá ainda. Vamos ver. Vamos lá. 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 Faz assim. Vai ai ai ai. Sai sai. Ai ai. Nossa. Não. Eu não digo meu áudio. Que ligado? Eu digo ao é do jogo. E se estiver dando uns uns... Tipo um 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 sopro ou chiado, é por causa que eu tô com ventilador aqui do lado, tá ligado. Por que que eu baixo um pouco a facecam, não sei como é que tá, eu tô todo torto aqui na cadeira. Por que eu gosto de sentar todo zoado, parece um macaco sentado. Ah, não vou matar essas porrões, não vou tomar. Dita miséria, que cara, não é isso, velho? Porra, só que faltava, acho que eu tomar hit kill da pedrinha. Oi, oi, oi. Que massa. Eu vou tacar ali naquele bicho. Oh, ele não consegue virar. Pô, esse slime é forte pra caralho, porque essa, essa marreta aqui que eu tô, é, ela dá 46 de dano, velho. Bora pegar esses cogumelos aqui. Tá rodando liso aí, vai bater, tá travando, com a idade da imagem, tá boa. Fala aí pra nós, primo. Ué, não, que não. Aí, que não. É meu cavalo, esse? Ah, esse aqui é meu cavalo. Eu lutei com um Ciclop gigante aqui nesse bagulho, tá ligado? E esses cavalos selvagens aqui ficavam aqui dando coisa, mano. Aqui é flecha, meu filho da puta. Esse aqui eu consegui domar, por isso que eu tô aqui em cima dele. Tá vendo que a água tá meio clara, não? Não tá transparente. Isso aqui é um bug de textura, tá ligado? Mas isso dá isso. Ah, não. Um salvar aqui, porque... Porque tem um baú lá, ó. Tá vendo? Eu vou ter que matar aqueles três bichos pra habilitar o baú. Não tem nenhuma... Porra, minhas flechas tão quase acabando, velho. Ó, 14 flechas. Minhas outras são mó, cara. Tipo, eu não vou ir nadando, porque senão eu vou perder toda a minha estamina. Pera, eu vou... Eu vou vir pra cá. Agora dá pra nadar, porra. Porra, eu tô contra um ranch, velho. Olha lá. Aí se esgota a estamina, eu me foda, eu morro. Peraí. Esse arco aqui é muito forte. Vou deixar o mais forte. Tem um bicho de naga, tá vendo? Tô louco, meu amigo. Pau, pegou. Agora a gente... Ué, tem uma florzinha aqui. Que que é essa aí? Agora vamos salvar aqui. Ainda está assistindo. Ainda só. Vou matar esse filho da puta aqui. Ué. Desceu a flash. Tá, aqui de eslava. Vou ter que matar na raça, velho. Vou ter que usar o escudo e isso aqui. Aí, deu flash pra nós. Porra, esses bichos aqui são muito fortes, velho. Porque eles não são... Ó, tem os laranja, que é do começo. Aí tem os azuis, que são os mais fortinhos. Aí tem o cinza, mano. O cinza é muito, muito forte, velho. Porque eu tô no começo do jogo, tá ligado? Eu não fiz nada no jogo. Ah, velho. Mas cinco horas. Mas é porque eu... Tipo, eu não joguei. Eu fiz bem pouquinha missão. E o resto eu fiquei explorando. Porque, olha. É... O jogo, ele tem, tipo... Ó, tá vendo que eu tenho... Um, dois, três... Cinco corações de vida. Cinco. E eu tenho que descobrir os santuários. E cada santuário é tipo um puzzle, tá ligado? Eu tenho que resolver os enigmas. Aí eu ganho um negocinho. Deixa eu achar, ó. Como é que é o nome do bagulho? O que que eu ganho no santuário? Aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Orbe espiritual. Quando eu resolvo um puzzle, eu ganho um desse. E quando eu junto quatro, Eu posso aumentar a minha estamina. Ou minha vida. Por isso que, tipo, ó. Minha estamina. Ó. Ela tá com aquela barrinha ali em cima da bolinha, tá ligado? Porque eu aumentei ela uma vez. E coração eu aumentei duas vezes já. Porque começa com três. Eu fiquei, tipo, pegando essas orbe, tá ligado? Eu não fiquei, tipo, fazendo missão. Eu peguei... Orbe. E, ó. Se tu olhar aqui no mapa, tem área do mapa que não tá descoberta. Tá vendo esses pontos aqui? Eu marquei aqui no mapa. Porque quando chegar, aqui é, tipo, Aquelas torres do Assassin's Creed que tu sobe. E tu... Depois que tu sobe, vai liberar... Vai aparecer no mapa pra mim. Sacou? Aí, isso que eu tô fazendo. Eu tô liberando o mapa todo. E pegando... Pegando as paradinhas pra... Pra aumentar a vida. Velho, o que eu posso fazer? Foda que é três, mano. Tá. Vamos lá. Acho que com essa armadura aqui eu faço muito barulho. Tem que ir bem devagarzinho. Tentar pelo menos matar um com hitkill no... No stealth. Mas acho que vai dar, não. Não, vai dar sim. Vai. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Ai. Ai. Velho, eu vou fazer isso. Foda-se. Eu não vou lutar com esses bichos assim de frente, mano. Nossa, acabou mistério. Vou me esconder. Ó. Caralho, velho. Essa minha arma aqui tá quase quebrando, mano. Eu gosto dessa parada aí. Uma coisa que eu não gostei muito desse jogo aqui, ó. Ele tem bar... Ah, já tá escurecendo. Escurecendo não, né? Chovendo. Tem hora que eu não caia raio. Mas, tipo, nesse jogo aqui, as armas têm durabilidade, tá ligado? Elas quebram muito rápido. Mas, em compensação, né? Tipo... Tem muito tipo de arma. Tipo... A variedade é bem grande. Mas, foda que quebra muito rápido. Porque tu deve ter olhado. Nossa, pra que tanta... Tanta espada aí. É porque tem durabilidade, tá ligado? Elas quebram muito rápido. Ah, acho que é que ele vai me ver. Aê! Cara, ficou de boa. Ainda... Ó, ela tá vermelha. Ela vai que... Ô, louco! Aê! Vou me esconder. Ah, já era. Esse cara aí já tá morto. Eu vou chegar por trás. Ele nem vai ver. Aí vai... O baú ali em cima... Eu até subiria pra pegar o baú. Só que não dá pra pegar. Ele tá... Eu tenho que primeiro liberar. Matar os bichos. Porque aí o baú ele... Desdranca. Isso, isso. Vai dar. Já tá mais perto. Eu morri os dois. Não, mas de... Metal Gear. Vai, porra! Vai descansar, caralho! Como ele tá em pé, eu acho que ele me escuta mais fácil. Porque ele tá... Ai! Ai, ai, ai! Ai! Pau! Que trouxa! Ó, não tem mais espaço. Adeus, Bandeirang. Coloco 14. Corra! Eu nunca peguei essa aqui. Ah, mas eu não tenho espaço aqui, mano. Deixa eu ver o que eu posso tocar fora. Será que tem como ver a durabilidade, velho? Porra, não dá de ver, mano. Acho que isso aqui tá ruim, mano. Mas eu vou usar primeiro pra... Pra quebrar essas paradas aqui. Não tem mais nada pra quebrar. Não tem nenhum escudo, tá tudo... Os estelotes tão tudo cheio, porque se não é pegar esse escudinho aqui do chão. Vou ter que tocar fora agora essa parada aqui, porque eu acho que ele já tá... Tá muito desgastado. Adeus. Vamos usar essa aqui, velho. O peso da lança é uma marca registrada do artesanato dos Rito. É feito com materiais leves e resistentes, que garantem auxílio-se uma facilidade extra no combate aéreo. Porra, velho. Eu não tenho espaço pra pegar, velho. Será que eu fico com isso aqui, hein? Porque isso aqui é... Porra, é um porrete desses mobzinho, mano. Eu vou tacar fora isso aqui. Aquilo ali tem bastante durabilidade. Vou ficar usando aqui. Para lá. Caralho! Agora que eu vi. Que porra é essa aí? Será que é daquela florzinha que eu passei por cima, mano? Opa, louco, velho. Não chega. Pegou minha flecha de volta. Tá tudo na pedra ali. Nossa, vai acabar a minha estamina. Opa, eu tive uma ideia. Ah, não, velho. Nossa, eu achei que ia perder vida. Eu tive uma ideia. Eu vou voar. E no que eu voar, eu vou pro ar, planar, chegar bem pertinho do bagulho. Não, eu sou retardado. Tá, tá, tá bom, tá bom. Ai, desbugou. Antes tava bugado. Quando eu puxava flecha assim, dava um zoom, tava bugadão. Opa, eu vou pro ar, planar, chegar bem pertinho do bagulho. Opa, eu vou pro ar, planar, chegar bem pertinho do bagulho. Opa, eu vou pro ar. Essa paradinha que ele me deu aí. É pra, ó, tem uns cinco ali. É pra aumentar os slots, tipo, ó. Pra ter mais arma. Pra ter mais escudo pra carregar. Pra ter mais arco. Tô louco, os bichos tão fazendo uma... Uma... Um pedágio aqui, velho. Porque esses bichos lá, eu não quero nem chegar perto. Só que isso aqui só serviria pra se eu tivesse vindo de lá, tá ligado? Mas quando eu passei de baixo, atravessei o rio... Não vai servir pra nada. Nem precisar lutar com eles. Serginho me daria uma bela travesti. É, eixos, né? Tem um santuário aqui, ó, ali. Ó, tem baú ali. Vai ficar uma coisa de errado aqui. Porque isso aqui geralmente é base inimiga, velho. Tem baú ali. Não tem um bicho, assim. Como é que eu vou subir ali? Tem um bagulho que me ferrujado. Como é que eu vou subir ali? Ah! Nossa, como eu sou burro, velho. Espera aí. Espera aí. Vamos ver o dano isso aqui. É enferrujado. Eita, porra. Eita, porra. Loucoda. Ah, velho. Eu não vou pegar essa porra aí. Enferrujado. Isso aí deve quebrar rapidinho. Aí, Caio. Tô atreciando. Caralho. Caralho, outro dragão, velho. Pra tu ver, mano. Isso aqui nem era pra... Nem era pra lutar aqui ainda, mano. E eu tô aqui explorando essa porra. Eu achei o dragão daquele, um dragão elétrico. Será que vai perder a graça? Tipo, porque na hora que tiver que fazer a missão. E ter que vir, tipo, nessa área. Eu já vou ter... Vou saber as coisas. Acho que não vai perder a graça, porque... Eu não tô, tipo, olhando o vídeo, tá ligado? Olha o louco que maneira essa... Segura ali. Já vou ter explorado por mim mesmo, tá ligado? Então, acho que não vai mudar muita coisa. Ó, aquela parada lá é a torre, pra... Tipo, Assassin's Creed. Como é que eu vou chegar lá? Caralho, não sei. Ai, velho. Eu vou ter que chegar ali na ponta daquele negócio, pra pular ali em cima. Eu não vou poder planar ali, porque senão eu vou ter que escalar. E vai faltar estamina pra subir até lá em cima. Se o jogo for equilibrando, que senão a gente tiver que dar de ter mais. Sai, tipo, louco. Ele tá com uma espada. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá fora. Porra, não tem nada pra tacar fora. Acho que vou tacar essa lança fora, mano. Ou será que ela tem a durabilidade muito boa? Ah, velho. Foda-se. Vou ficar caçando isso. O que é o espada? Ele quebra rápido, mano. Ah, velho. Tá quase na hora de ir pra aula, mano. Eu não quero ir pra escola. Ah, velho. Por mim, eu faltava já, tá ligado? Só que eu tenho trabalho pra hoje. Nossa, quer... Ô, louco. Ah, isso aqui é pra achar outro bichinho daquele. Me salvar aqui. Não, não, não. ué, não, sempre mais maravilhoso. Ah, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. não 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 ai quase que fechou o bagulho e porra nossa velho eu vou cara vou voltar tipo para a história principal muito equipado velho esse slot daquele por coisa pra caralho Tô no último, mano. Tô já tendo a escola. Último ano, terceirão. Só que eu já tô passado de ano. Reproviei uma vez, mas foi porque eu queria. Eu não queria passar de ano. Porque senão eu ia ficar na mesma escola. Eu não queria ficar na mesma escola. Vamos ajudar aquele cara lá. Tá sofrendo pra matar ele, bicho. Salva sempre esse memo, filha da puta. Pra sair da vida dele. Espero que tu me dê alguma coisa, só fazer a puta. Se trata de monstro. Resultado de pesquisa aqui com monstro. Tempo, pode usar para perfumar. Sim, aparentemente, pode ser usado para levar várias afeições monstruosas. Tempo, né? 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 Achei uma saída pra assistir, não? Bora, 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 bora Me dê carne aí, papai Eu não quero ir pra escola, isso, homens Eita porra Nossa, quanto luxo aqui Um momento que eu comeguinho Será que vai ser foda subir nessa torre aqui? Aqui não Porque tem umas torres que tem, tipo, algumas dificuldades que impossibilitam ou prejudicam Eita porra Nossa senhora Tá vendo essa parada aqui que eu tenho? Tem dois cajados Ó O elétrico eu peguei matando um bicho elétrico daquele E o de fogo eu peguei matando um bicho de fogo nele Só que era, tipo, um bicho só Um só Que guardava a torre Agora tem três Essa espada aqui é muito bonita Mas eu não vou usar ela não Quero preservar ela, não quero que ela cabe rápido E, tipo, um O cara é mó fundo aqui, mano Não é Pelo menos não é só esse bicho ali Tem aquele bicho ali na água, olha Nossa senhora Vai ser forte, vai ser forte Eu devia lutar com ele, mas eu ia trazer Ah É flecha Opa, dinheiro pra nós Nossa, tem outro ali, velho Vermelho, eu nunca lutei com vermelho Vamo sair de novo daqui E salvar de novo Tem que pegar o baú já Se morrer, não vai pegar o baú de novo Ó que massa, velho Eu botei pro controle do play 4 Fica mó da hora X bolinha Só que pra matar esse bicho aí Eu acho que vou precisar de uma espada, velho Precisar de uma espada Principal tomo hit kill dele As paradas dele não contam, velho Mas o hit da espada sim Ô porra Eu tô achando que isso aqui é do hit virando Vai desarme ele Vai desarme ele Aí Será que tem outro nadando? Tem outro Venha, venha Tem que fazer um de cada vez, mano Tem que nem os bichinhos do WoW clássico Que eles Bichinho pequenininho do WoW clássico Que fica perto da água Vem 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 Já que ela vai quebrar Eu vou ficar na puça dele Já que ela vai quebrar Porra, velho Vem 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 Nossa, tem fraqueza fogo Vou largar esse escudo daqui Vou pegar um novo Só que essa espada aqui eu só vou usar Pra matar esse bicho aquático Esses bichão ali eu não vou usar não Vem Nossa, tem outro lá Nossa, velho Quanto mob aqui, velho Porra, vai dar 6 horas Será que a Espada do Tempo Ela É indestrutível Esse aqui é vermelho, eu vou até salvar mano Vai que eu morro pra mim Falou mano Ah, mas é que arqueiro Ai, ai Tem um Caralho Enfim Na casa branca Bem legal né O F** Tô 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 Quero a flecha Nossa velha Eu preciso farmar esses bichos aqui Nossa Dá muita flecha Pode fazer daqui Pode fazer daqui Pode fazer daqui Pode fazer daqui Vou requer um forte Já fica a ministra do presidente E o que eu faço? Ministra, a ministra pode vir da Casa Branca Para discutir, eu faço o plano e feito com a senção Pode fazer daqui Vai O Já O O O O O Porra! 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 Tá bom Eles não conseguem te rai Isso, só que eu tô lá Isso Só que eu tô lá Oi É O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Não Não O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que as minhas crיא C teacher Foi feito A mensagem Que as minhas cronakan Do nada Do nada Vem, carai, vem, 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 vai, tá furado Vem, carai, vem, vaiai, vai, vai, vai Vem, carai, vem, vai? Voi! O que é isso? 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 O que é isso?